A nova meta fiscal para este ano e do ano que vem só deve ser anunciada amanhã. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois de uma reunião hoje cedo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de líderes da base aliada. Sobre isso, então, vamos conversar com a Marina Franceschini lá em Brasília. Boa tarde para você, Marina. É preciso chegar a um consenso entre as áreas econômica e política do governo, né? A gente está acompanhando essa discussão, essa pressão que está acontecendo aí em Brasília. E parece que ainda não tem consenso. Oi, alô, Cecília. Boa tarde. Boa tarde a todos. É porque é difícil chegar à conclusão, né, do tamanho do rombo, do buraco. Por isso que inicialmente estava previsto esse anúncio de revisão da meta fiscal para sexta-feira da semana passada, passou para segunda-feira. E agora, segundo o Ministério da Fazenda, vai ser nesta quarta, amanhã, às 10 horas da manhã. A gente espera para ver, então, porque qual é a dificuldade? A maior delas é como é que faz para compor receita, para entrar dinheiro, porque o governo está com um buraco crescendo cada vez mais, né, o tamanho do rombo. Então, o sonho dourado deles era aprovar a reforma da Previdência. O problema é que o governo sabe que não tem clima para fazer isso nesse momento. Não vai ser nada imediato. Eles precisam compor a base, conversar muito para conseguir aprovar a reforma da Previdência, que é o déficit que mais preocupa o Palácio do Planalto. Eles sabem também que não dá para aumentar imposto, porque já tem uma sinalização muito clara do Congresso que não passa esse tipo de coisa agora, nesse momento, tão perto das eleições. Então, eles estão contando com alguns projetos. Eles precisam da ajuda de deputados, de senadores, e por isso eles chamaram líderes da base aliada para uma conversa. Hoje teve um café da manhã na casa do presidente da Câmara. O que eles estão contando? Por exemplo, tem uma medida provisória que é considerada importante, que é a da TLP, que é a taxa de longo prazo. Basicamente, muda a taxa que vai ser usada pelo BNDES. Aproxima um pouco mais da taxa usada pelo mercado. Por quê? Embora isso vá acontecer, se esse projeto for, de fato, aprovado, está passando ainda por uma comissão mista, os juros do BNDES ainda seriam menores do que os do mercado. Mas o governo se livraria de um custo que é considerado muito alto, que é chamado de subsídio interno, que é a diferença dessa taxa de mercado que o governo paga para a taxa que sai do BNDES na hora de fazer uma operação de crédito. E quem é contra essa proposta diz que isso vai encarecer o crédito, que isso é um problema de maneira geral para o mercado. Como é que está? Que pé que está essa medida provisória que o governo está contando? O texto do relator, deputado Betinho Gomes, ainda tem que ser lido na comissão mista. Está prevista para amanhã essa leitura. Mas tanto o relator quanto o presidente da Câmara criticam o presidente da comissão, o senador Lindbergh Farias, dizendo que ele está enrolando, que ele não está deixando fluir a comissão. Ele disse, senador Lindbergh, que não é culpa dele a desarticulação do governo, que a última vez que eles tentaram fazer a leitura não tinha coro. O governo está contando com essa mudança aí nos juros do BNDES. Também está contando com o refis. A expectativa inicial era de arrecadar 13 bilhões de reais. O problema é que uma comissão aqui no Congresso mudou, desfigurou completamente o texto original do governo e deu descontos muito generosos. chegam a 99% em cima dos juros e das multas. O governo acha que isso tem que mudar, senão a arrecadação cai para menos de 500 milhões de reais, cerca de 420 milhões de reais. Eles ainda estão tentando fazer uma negociação. Pode não chegar nos 13 bi, segundo Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, mas pode chegar perto disso. Estão tentando um consenso, estão buscando e nada tem ainda. E ainda tem um projeto de reoneração da folha de pagamento, que lembra que quando o governo podia, deu um alívio ali no tributo de cerca de 50 setores da economia. Agora eles estão dizendo, a gente está apertado, vamos ter que tirar esse alívio. Eles mandaram uma medida provisória que caducou, não conseguiram votar essa medida provisória e agora esse projeto tem que ser discutido. Vamos ver então o que fala o ministro da Fazenda e também o que disse o presidente da Câmara sobre isso. O novo número da meta vai ser anunciado até amanhã. Não existe hoje uma meta de 159, existe uma meta de 139 para este ano. Existe algo que o mercado comenta e muitos comentam como, segundo o cálculo de muitos analistas de mercado, 159 seria um número que seria aceitável para o mercado. Por outro lado, é um número que, de fato, seria um número, na visão de muitos, que também seria necessário para acomodar a queda de receita. Mas isso são cálculos ainda preliminares de mercado. Nós não temos nada definido neste momento, porque nós estamos, inclusive, em processo de revisão de receitas extraordinárias, principalmente na área elétrica, como eu mencionei, de energia e campos de petróleo. Eu terei hoje uma reunião com o presidente da Petrobras, inclusive, para aprofundar nesse assunto. Já estive ontem com o ministro de Minas e Energia, continuamos as reuniões e, de novo, até amanhã, nós teremos, então, a finalização da revisão deste processo. Não há, no entanto, uma perspectiva, não vemos no horizonte, uma necessidade de chegar a esses números, como se tem mencionado, números de 165, 170 bilhões. Não. Mas não temos ainda um número definido. Se vai ter aumento da meta, de quanto vai ser aumento da meta, essa discussão não entrou na reunião. Então, eu não posso avaliar. Agora, para mim, o ideal é que a gente tivesse condição de fazer a reforma da Previdência hoje, que a gente pudesse aprovar o refis muito parecido com aquilo que veio do governo hoje, que a gente pudesse aprovar a TLP, que é uma sinalização espetacular para o mercado, que a gente já pudesse começar a discutir a reoneração para 2018, separando as empresas que geram emprego daquelas que não geram emprego. Então, essa é a minha agenda. E acho que, se a gente conseguisse essa agenda, que eu sei que, nesse curto prazo, a Previdência não é possível, pode ser possível daqui a algumas semanas, talvez não fosse necessário nenhum aumento da meta. Ou talvez o aumento da meta fosse irrelevante em relação ao impacto da aprovação de uma reforma da Previdência no Brasil.